O navio mais antigo da Armada Brasileira em serviço Laurindo Pita é um navio museu temático e ex-rebocador da Marinha do Brasil Subordinado à Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha É o navio mais antigo da Armada ainda em serviço Esteve integrado à Divisão Naval em Operações de Guerra Parte da esquadra brasileira enviada para patrulhar a costa nordeste africana Durante a Primeira Guerra Mundial Na Segunda Guerra Mundial participou no auxílio da defesa do Porto do Rio de Janeiro Foi descomissionado em 16 de setembro de 1959 Ainda assim esteve auxiliando a Marinha do Brasil até a década de 1990 A Marinha decidiu restaurá-lo em 98 E desde então serve a instituição como navio museu Nesse departamento a embarcação é empregada ao passeio da Baía de Guanabara E como fonte histórica para turistas que visitam o espaço cultural da Marinha E se você gosta de navios de guerra conheça o World of Warships Link nos comentários